Jesus está aqui nesta noite, aleluia Começa agora em ficar a Ele aí Porque Ele está presente em nosso meio nesta noite Você foi chamado pra levar a palavra dEle nesta noite Aleluia Eu não vou parar A estrada é muito longa Vou continuar E mesmo em meio às lutas Eu não estou só Te sinto aqui A vida é mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui E quando o vento sopra contra mim E os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou O que me enviou Eu tenho um chamado Jamais vou me calar Eu tenho um chamado Do evangelho aduncia E eu fui escolhido E eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim Aleluia Quem foi escolhido por Deus aqui nesta noite Você é o escolhido dEle Você é só estar aqui nesta terra Pra levar a palavra dEle Aleluia É mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Eu te sinto aqui E quando o vento sopra contra mim E os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou O que me enviou Eu tenho um chamado Jamais vou me calar Jamais vou me calar Eu tenho um chamado Do evangelho aduncia E eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus Ele não abre mão de mim Aleluia Há muito pra fazer Não há mais tempo Pra olhar pra trás Eu tenho um chamado Jamais vou me calar Eu tenho um chamado Do evangelho aduncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus Ele não abre mão de mim Aleluia Você tem um chamado De levar a palavra do Senhor Aleluia Aleluia Eu tenho um chamado Jamais vou me calar Eu tenho um chamado Do evangelho aduncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus Não abre mão de mim Eu sei que Deus Não abre mão de mim Eu sei que Deus Deus não abre mão de mim Eu tenho um chamado Quem tem um chamado Levanta a mão e adora Ele Nessa noite Eu sei que Deus Eu sei que Deus Eu sei que Deus Eu sei que Deus